Olá pessoinhas, e bem-vindos a mais um Dupla Todo Dia. Seguinte, esse é o primeiro vídeo de março, o primeiro vídeo de uma sequência de 31 vídeos nesse canal. Então se você não é inscrito, já se inscreve. Se você conhece alguém que gostaria do conteúdo do canal, por favor, recomenda, a gente tá quase chegando em 100 mil. Se a gente se esforçar muito até o final do mês, a gente consegue chegar em 100 mil e finalizar esse Dupla Todo Dia com... Seguinte, esse vídeo é pra dar boas-vindas pra vocês a esse mês. E explicar mais ou menos o que vai acontecer. É meio que um vídeo de anúncios paroquiais aqui do canal. O que vocês podem esperar desse Dupla Todo Dia? Vocês podem esperar muitos quadros novos, muitos estilos de vídeos novos. Nós gravamos vlogs, tipo vlogs de viagem e vlogs da vida real também, eu acho que vocês vão gostar muito. Vai ter o lançamento do Rolê CWB, que é um vídeo que a gente vai mostrar algum lugar aqui de Curitiba pra vocês. Lugares de comer, lugares pra passear, lugares legais que a gente gosta. Então eu tô muito ansiosa pra liberar esses rolês, porque ficou massa. Vai ter do it yourself, faça você mesma com dica de embalagem, dica de gambiarra pra foto, vai ter tudo isso que eu sei que vocês adoram. E claro, vai ter prática, vai ter muita prática. Vai ter eu falando com vocês, vai ter a volta do café fotográfico, que eu sei que vocês sentiam muita saudade. E eu também tava com saudade de conversar com vocês, assim, aleatoriamente na vida. Então, vai ter café fotográfico? Sim. Dia 12, que é meu aniversário, eu já aceito parabéns. Vai ter um vídeo surpresinha com presente pra vocês, então dia 12, já fiquem ligados aqui no canal. Vai ter vídeo normal e vai ter esse vídeo com surpresa. E vai ter mais um monte de vídeo. Vão ser 31 dias, 30 tirando esse, né? Vão ser 30 vídeos cheio de conteúdos pra vocês, cheio de coisas muito especiais que a gente pensou com carinho. E eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem mais sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal, vídeos diferentes ou vídeos que faz tempo que a gente não faz, deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo com muito carinho. E quem sabe eu não faça esse vídeo pra vocês. E agora, pra finalizar os recados paroquiais, eu quero dizer que vai ter mentoria esse ano, sim. E vai ter curso esse ano, sim. Seguinte, a gente tá organizando os cursos online esse ano. Claro, eu vou contar com mais detalhes mais pra frente, mas ainda esse semestre vai sair um curso de fotografia básica totalmente online. Nós usamos todas as mentorias presenciais que a gente deu ano passado pra ver o que vocês precisam aprender, o que vocês sentem necessidade de aprender. E a gente vai colocar tudo isso num curso online pra todo mundo poder participar. Mas como a gente gosta desse contato direto com vocês, de conhecer vocês, de realmente estar ali ensinando vocês na prática ao vivo, vão ter algumas mentorias esse ano. Que vão ser no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba. Nós vamos lançar oficialmente as inscrições das mentorias só em abril, mas caso, assim, você seja muito agoniado e muito espertinho, quem entrar em contato por esse e-mail e já garantir a sua vaga ainda esse mês vai ganhar um presente muito especial. Então, se você já quer garantir a tua vaga pras mentorias presenciais que vão ter esse ano, manda e-mail que você vai descolar um presentinho e vai poder conhecer essa pessoa maravilhosa, zoeira. Mas a gente vai poder aprender junto. A gente adora poder conhecer vocês e mostrar a nossa forma de fotografar, tirar as dúvidas de vocês pessoalmente. Mas pensando nas pessoas que não podem ir pra São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba, vai ter esse curso online lá pelo meinho do ano. Então já vai se programando, fica ligado que a gente vai passar as informações assim que tiver. E pra quem tá agoniado com curso de Lightroom, vai ter curso de Lightroom também. Os cursos de Lightroom, porque serão mais que um pra iniciante, pra intermediário, pra avançado. A gente tá estudando ainda como que vai fazer de uma forma pra que todos vocês consigam aprender. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque a gente tá fazendo com muito, muito, muito carinho. Então é isso, pessoinhas. Esse vídeo era pra ser só um update, explicar mais ou menos o que tá rolando. E eu, como sempre, falo demais. Eu declaro aberta a temporada de dupla todo dia de 2018. E espero de coração que vocês gostem e aproveitem todos, todos, todos os vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Beijos, tchau!